Olá amigos e clientes, eu sou Wellington Garcia, estou aqui hoje no condomínio Dama 4 e trago para vocês uma ótima opção de compra. Um imóvel avaliado em R$ 2.500.000,00 por apenas R$ 2.100.000,00, possuindo quatro suítes, sendo uma master, garagem para seis carros, casa toda climatizada, piscina aquecida, duas churrasqueiras e eu quero que vocês acompanhem comigo e confiram essa ótima opção de compra. Vamos lá! E aí 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 Para você que gostou e tem interesse em vir fazer uma visita e conferir esse imóvel de perto, eu estou à sua disposição, meu telefone de contato está na descrição desse vídeo e vai ser um prazer poder recebê-lo. Este imóvel aceita permuta de imóvel de menor valor, carro, moto e também financiamento. Entre em contato já e venha conhecer essa belíssima casa. Construtora União. Você sonha, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto